Ok pessoal, então agora já com o NetBeans instalado e o Java também, a gente já pode estar trabalhando Só que vejo que ele, por default, não veio aqui Então, como é que tu faria para tu executar ele? Então, na verdade, eu nem precisaria mostrar, mas vamos lá Então, às vezes tem o cara que não trabalha com Linux e tudo mais, né? Então, aqui pessoal, eu vou lá para a raiz, certo, dele, com CD barra E aí eu consigo visualizar aqui os arquivos Então, existe o comando find que tu consegue estar localizando, certo? Ou tu pode simplesmente entrar direto na pastinha É sempre o sr aqui Aqui, ó, ali tem, aparece aqui os locais Aí é local, tá? Você vai botar um cd local aqui Ok, vou dar um ls Veja que eu estou indo passo a passo aqui para mostrar Veja que aqui, ó, ele instalou o Java dentro do jdk, ó ls jdk aqui Aqui nós temos os arquivos do Java, jre, enfim Tudo aquilo que a gente viu no Windows agora A gente está visualizando aqui também E também nós temos aqui o NetBeans, aqui ó, cd Esse local que seria equivalente ao arquivo de programas lá no Windows Mais ou menos, tá ok? Para vocês poderem associar para quem não tem conhecimento Então, deixa eu acessar aqui cd NetBeans 7.3 E aqui temos os arquivos aqui dele Deixa eu dar um ls aqui Beleza, então veja que aqui, então Nós temos aqui os arquivos dele Ok, deixa eu só Entrar dentro da pasta bin, que é onde tem o executável Ls Inclusive, você pode dar um ls-laf aqui Para visualizar aqui, ó Veja qual que é o executável Esse NetBeans aqui Aqui tem as questões das permissões R, W, X e tudo mais Eu vou indo fazer um curso só de Linux Para o pessoal, agora eu não vou entrar em tantos detalhes Eu só vou executar aqui .bar NetBeans Que é esse verdinho aqui com asterisco Certo? Vou dar um enter aqui Para que eu possa estar executando agora No caso, o NetBeans 7.3 Que é aquele que a gente acabou de fazer a instalação Ok? Veja que ele está abrindo agora Perfeito Vai abrir o 7.3 Muito fácil Pronto, abriu aqui o NetBeans 7.3 Vocês, com certeza, vocês estão familiarizados com esse cara aqui Veja o que é meu O que é que muda? Nada, né? Nada, nada, nada Então, beleza Deixa eu fechar isso daqui Aí, inclusive Ah, professor, como é que... Ah, eu não gosto de usar o terminal É chato Bom, tudo bem Então, vamos aqui para o... Aqui vem locais, computador Certo? Aqui Uma mini aula de... 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 De Linux aqui para vocês Então, aqui nós temos aqui o... Que é reservado pelo sistema Tá certo? O Linux Esse aqui você não vai mexer Tá ok? Aqui nós temos então O Windows Certo? Esse cara aqui então É equivalente ao... Que nesse computador aqui eu tenho os dois Tenho tanto o Windows quanto o... Semana... Que esse computador... Tá certo? E aquela... Que esse computador... Tá certo? De... Que esse computador... Tá certo? Se assume, deixa eu ter feito aqui... Que esse computador... Tá certo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto